Estou aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu entrei nesse stand aqui, eu pensei que eu fosse ver uma coisa e eu me surpreendi. Eu vi outra assim, extremamente... é como se a gente estivesse dentro do vídeo. A gente, parabéns, o pessoal que fez, elaborou essa bolha, essa bolha do conhecimento. Principalmente para crianças que vai estar entrando aqui. Imagina que sonho que é para criança. É como se... é como se... geralmente a gente se sente dentro de alguma coisa. É como se a coisa estivesse dentro dela. Eu me senti como se isso aqui estivesse dentro de mim. Então, eu achei fantástico. Então, parabéns. Tecnologia pura, focando a luz, que é o tema da... Nós estamos no ano da luz, declarado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Então, acho que veio bem a calhar. Parabéns, excelente. Essa projeção, a forma como foi feito, o acolhimento e o fato de ficar deitado também. Aí melhorou muito mais, né? Parece que a gente se sente mais dentro do vídeo mesmo.